Vamos entender a diferença de Hold Out e Hold Back com a música As It Was do Harry Styles. Bom, galerinha, eu sou o Teacher Bia, muito bem-vindo ao meu canal, se você é novo por aqui. E hoje a gente vai ter uma aulinha bem rápida aí com a música As It Was do Harry Styles. Hold Out significa estender, e na música ele fala estender a palma da sua mão. E Hold Back significa se conter, ou se puxar, se segurar para trás. Na letra ele canta assim, holding me back, gravity is holding me back. Ou seja, a gravidade está me puxando para trás. I want you to hold out the palm of your hand. Eu quero que você estenda a palma da sua mão. Hold Out também tem um outro significado que significa aguentar, durar. Por exemplo, how long do you think your money is gonna hold out? Quanto tempo você acha que o seu dinheiro vai durar? Bom, essa foi a dica de hoje. Espero que vocês tenham entendido a diferença de Hold Out e Hold Back com a música do Harry Styles. Se você é novo por aqui, aqui rolam muitas aulas de inglês com música. Eu ensino a cantar e também a letra. A gente faz um karaokesinho, enfim. Se você curtiu a ideia desse canal, clique aqui em inscrever-se para mais aulas, beleza? Te vejo na próxima. Bye!